O meu combustível Pra continuar Jesus é a carne Mas o aconchego tem que me vestir O meu alicerce Pra não existir Muitas palavras se atua Mas eu tenho que seguir Mas o aconchego tem que ser Eu confio, eu só vou pensar por ele Mas o exército tem que comer Em dia de si que ele te aperta Em dia de si eu faço a terra Me diga que ela não tem a mão Vou ficar com as cores E o meu alicerce O meu alicerce O meu alicerce O que eu preciso vem aqui pra me perguntar Que o inimigo só na dor E o dia está em um caralho E o outro motivo Deixo o seu tempo pra avançar É o meu alicerce A força e o ânimo que eu necessito pra você O meu alicerce 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 O meu alicerce